Pois é, agora eu tô acordando, meu cabelo tá todo bagunçado ainda, todo bagunçado. E aqui tem aquele canal que eu já tinha mostrado no outro vídeo, aquele canalzinho que é do navio mesmo, é específico do navio. Daí o que acontece? Ele tá mostrando agora que nós já estamos chegando no Porto de Santos. Olha que show de bola. Eu não sei se o tempo tá bonito em Santos, eu vou torcer pra que esteja. Pelas imagens, parece que tá nublado, mas ainda são sete e pouca da manhã, então de repente é porque o sol não nasceu ainda. Mas muito show, já chegando em Santos já.